Essa bike chegou pra gente na oficina com vazamento no manete de freio. E o meu cliente já tinha o pistão novo pra fazer a troca. E por sorte, esse modelo de manete de freio da Deore XT desmonta por inteiro, o que facilita muito a manutenção. Porque tem outros modelos antigos ou outras linhas da Shimano que não tem como abrir pra fazer a troca. Na verdade, até tem, mas acaba danificando a peça. Então eu verifico e aviso o cliente, e se ele autorizar, eu faço. Mas nesse caso, ele tem um parafusinho escondido que serve pra retirar o pino do manete. Aí eu já solto ele e removo todas as partes pra ter acesso ao pistão. E olha ele aí. Pelo modelo, dá pra ver que ele ainda é original. Porque os pistões que vem nos freios originais da Shimano são de nylon. Eu acredito que eles fazem com esse material pra não ter perigo de riscar o cilindro. Mas eu não tenho certeza. Só sei que dependendo do uso do cliente, esses pistões acabam inchando e travando dentro do cilindro. E como você não encontra pra reposição esse pistão original, todo mundo acaba utilizando de alumínio. Sendo assim, como o meu cliente já tinha comprado o pistão, eu só fiz a troca pra ele. Segundo ele me informou, esse pistão que ele trouxe foi o que ele tentou trocar do freio dianteiro. Só que não deu certo. Porque na época, depois que ele fez a troca, começou a vazar de novo. E o outro mecânico que havia trocado pra ele, falou que vazou, porque o cilindro do freio tava muito gasto. E eu não sei se você reparou no início do vídeo, mas o manete dianteiro já é o modelo mais novo. Porque ele havia trocado por conta disso. Eu confesso que fiquei um pouco duvidoso, porque lá dentro do cilindro é difícil saber se tá gasto ou não. E eu já fiz esse tipo de serviço várias vezes e sempre deu certo. Mas quando eu pego pra fazer, já aviso o cliente. Você acredita que essa é a primeira vez que realmente não deu certo? Depois que eu montei tudo bonitinho e fiz a sangria, começou a vazar por todo lado no pistão. É por isso que esse é um tipo de serviço que nem a Shimano recomenda. Mas a gente sempre tenta fazer o possível pra salvar a peça. Só que dessa vez não teve como, né? E como ele já tinha trocado o manete dianteiro pelo modelo mais novo, ele comprou o traseiro da mesma linha. Desta forma fica tudo novo e combinando. E vai durar por muito tempo. Aí pra fazer a instalação, já prendi no lugar e montei o conduíte hidráulico. Na sequência, eu já fiz a sangria novamente pra fazer funcionar o manete. E antes de voltar as pastilhas, aquela limpeza com álcool pra evitar a contaminação. Depois foi só fazer a instalação, regular de novo e retirar o reservatório de óleo do manete. E pra finalizar, eu coloco a tampinha e ajusto o manete na posição que o cliente utiliza. Agora sim, serviço finalizado, cliente satisfeito e a bike freando como nunca. E se você gostou do vídeo, já deixa o like, comenta aqui embaixo e segue nosso perfil. Muito obrigado e que Deus te abençoe.